Alô pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que, Altamir? Hoje nós vamos plantar uma orquídea. Vamos plantar uma orquídea. A gente comprou essa orquídea, um bubuzinho pronto. É uma orquídea denfal branca, muito bonita, olha ali. Ela é muito bacana e a gente comprou um bubuzinho. Tira o bubuzinho para o pessoal ver, Altamir. Ele vem num saquinho, compra em flora ou em supermercado e tem lugares na internet que você consegue comprar que eles entregam em todo o Brasil. Ela dura bastante tempo aí nesse bubuzinho. Olha só como ela vem prontinha e bonitinha. Uma muda de cerca de 15 centímetros. Então vamos plantar, Altamir. O que você vai fazer? O vazinho é especial, olha só. É um vazinho assim, furadinho. Como é que é? Um vazinho furadinho, né? Tem de vários tamanhos, né Altamir? Tem de vários tamanhos. Por que os vários tamanhos? Porque à medida que a orquídea for crescendo, você sempre vai aumentando de número. Então eu vou mostrar um aqui um pouquinho maior do que esse. Pega ele ali, Altamir. Olha aqui. Então esse aqui já é para a próxima modificação. Esse é o 5 por 9, que lá é o 4 por 9. Você encontra ele em vários lugares do Brasil. Vamos lá. Esse substrato é um substrato feito de casquinha, de pinheiro higienizada, pedrinha, carvão. Então é um substrato especial para o plantio de orquídeas. As orquídeas estão fazendo muito sucesso, né Altamir? No nosso vídeo, né? Nosso pessoal gosta muito de orquídeas. Olha ali como é que ele vai fazer. Fez o buraquinho. Olha ali. Vai dizendo, Altamir. Vai, carva um pouquinho, bota ela bem dentro, né? Aí bota. Dá uma carcadinha para ela aguentar bem. E preenche de casquinha de novo. É bem fácil, né Altamir? Sim. E a rega, Altamir? A rega, nós temos que encher um balde de água. E deixar por dois minutinhos lá. O fundo até chegar em cima. Então enche um balde de água e deixa até chegar em cima. Ela dá uma umidificada, é isso? Isso. E deixa aí um minuto, dois minutos, né? Isso. Até tudo ficar bem úmido. E durante o tempo de ela pegar, Altamir, vai regar mais vezes? Mais vezes, faz a mesma coisa. Umas duas ou três vezes. Até ela ficar bem pegadinha, né? Até ela ficar bem pegadinha. E depois, quando ela estiver grande, a rega sempre deve se dar por baixo da folha. Com um pulverizador, onde você vai pulverizar por baixo da folha. Porque a orquídea não gosta muito que molhe em cima da folha. Você pode ver, quando ela fica na natureza, ela fica geralmente de cabeça para baixo. Então você pode molhar, até botar uma água de adubo, dez, dez, dez. E borrifar por debaixo das folhas. E nunca ensopar. A primeira vez que você vai ensopar é quando planta. Depois, mais umas duas ou três vezes, para esse vasinho ficar bem úmido. Então o ambiente que ela gosta é um ambiente de umidade, não de encharcado, né Altamir? Não, tem só a umidade. De umidade e você molha sempre na planta. Essa orquídea aqui vai se transformar numa bela orquídea. Vamos botar lá na nossa UTI, para o pessoal ver a nossa UTI. Aqui estão as nossas orquídeas que estão se recuperando. Que receberam poda, uma já deu até flor. É uma falenópolis. Então aqui são as nossas orquídeas que estão se recuperando. E aqui está então a nossa nova companheira. Altamir, vamos convidar o nosso pessoal para curtir o quê? Nosso Facebook. Facebook, no Instagram. No Instagram. E no YouTube. No YouTube. Nossos vídeos estão lá. Nós estamos com uma promoção muito legal de orquídeas. Quando nós completarmos 40 mil curtidas no Facebook, nós vamos sortear um livro sobre como plantar orquídeas. Um livro que é um clássico do Senac. Aquele livro ensinou você muita coisa, Altamir? Aprendeu bastante com ele? Oh, beleza. Muito bem. Então, o Jardineiro Amador, manda um abraço para você e incentiva você a plantar orquídeas. Um abraço para todos. Obrigado.